Olá, amores! Estamos aqui no shopping. Olha! Bom dia! O maridão já está subindo ali, ó. Bora lá! Vou colocar a minha máscara. Eu só tirei a máscara, porque eu não tenho nem aqui onde eu estou. E eu queria iniciar o vídeo. Lá vai as crianças. E aí, ó. Carro legal. Que bonitinho. Pode fazer as compras aqui. E ela é fã número um do Narutinho. O Nau do Narutinho já está bom. Vixe, Jorge! Calma, está muito velho. Pague seu estacionamento pelo celular. Poli L. Vou começar a fazer as compras aqui. Aqui na Centauros. E sempre vem aqui na Centauros. E sempre vem aqui na Centauros. Esse aqui é de cinto. O ferro que o homem tem lá em casa aqui é caríssimo. Esse aqui está R$100,00. Ixi, mais barato do que ele menorzinho. Por que será? Material. E álcool? Beijo. Miséricórcio. Capé, as pastárias. Mostra até os moocs O que é isso? O que é isso? Oh, meu Deus Gente, vazio, mas tá funcionando. Pouquíssimas pessoas. Fala aí, meu amor, o que eu falo? Shopping Rio Anil, né? Antes da pandemia, o fluxo de gente, o entra e sai, muito intenso, muito grande. Fila até pra pegar pipoca, fila e fila grande, né? Se o teu negócio não vai bem, não desanima não, cara. Olha o shopping, olha como tá a condição do shopping. Pior cara do shopping, cara, ó. Esse aqui você comprou no lugar, esse aqui tava comprando no outro. Foi, no lugar que eu achei que tava comprado. Olha, dizer, Joyce comprou esse colar aqui de 20 reais. E na outra loja tava quanto? Sim. Viu que dá pra não pesquisar? Pois é, tem que pesquisar preço antes de comprar, não depois que compra. Só tinha um? Tinha dois, um dourado, ficou ruim. E esses brinquedos, esses ursos e pelúcias, quero todos. Quero todos. E aí, gente, vamos brincar, vamos brincar. Vamos lá. Vamos lá. É, aqui o Matheus do Shopping. Aqui tá cheio. O Matheus do Shopping não é diferente mesmo. O Matheus do Shopping vai ser pesado. Quantos quilos? Aumentei um quilo, 350. Aumentei um quilo, 350. Quase 92. Aumentei um quilo agora. Aumentei um quilo agora. Aumentei um quilo agora. Aumentei um quilo agora. Vamos ver, eu tava com quantos quilos? 40. Não 60. Aí eu perdi um quilo, mano. Cuidado de ver, pô. Deixa eu jogar fichagem, tá aí, ó. Pera lá, Joia, se pesa. 50 e... 55, 54. Pode ser o seu demais. É o tênis. É o tênis. É o tênis. Agora eu, segura aqui e filma aqui. É o tênis. Primeiro tem que segurar. Segura aqui. Segura aqui. Segura aqui. Segura aqui. 63. Eba, tu tá filmando o quê ainda aqui? É milhares. Milhares. 63. É, aumentei. Tá no almoço. Tava com 63,5. Aí, gente, hein. Aqui o cedo, a presta-feira. Agora tem mais gente, né? Matheus e Shopping. Aqui mistura tudo aqui. Matheus e Shopping. Eletro. Com... Com... Produtos mesmo. Aí tem lanche. Tem que ir. Estudar das camas. Aí, calma. Comprar logo uma... Aqui é muito menos de guarda-roupa. 2.329. Aí ele... Paga essa aqui. E fica com a nossa, né? É. E mandando ele quebrar. Eu gostei com o guarda-roupa, ó. Aqui é 1.959. É 10 vezes que paga. Ele já tomou de conta do quarto do Matheus. Misericordia. Eu gostei demais desse guarda-roupa aí, ó. Foi o meu preferido. E se eu fosse comprar, eu compraria esse daqui. Aí. E... 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 Gorgensiane. Três portas de espelho. Olha. Ele ia caindo aqui, gente. Vocês notaram? Olha isso. Vamos lá, papai. Arrasou. Agora eu quero vir aqui dentro, que eu fui tirar. Tirei com outro espelho. Olha isso aqui. Ai, eu quero esse. Quero esse aqui. Olha aí, gente. Nossa, são só de arroz. Cadê que é o arroz? Olha a fécula aqui no meu Deus. Do shopping. Eita. Olha aqui. Tá barato. R$ 7,49. Mais barato do que no Matheus, lá na vila. De nada, não. Tá marcando. Tô te dizendo que tá mais barato. Tô te dizendo que tá mais barato. Tô fui lá hoje. Leite. R$ 4,39. Que eles vão limpando aqui. Olha os peixes. Quase não tem mesmo, gente, nessas seções aqui, ó. Aqui, R$ 1,40 e R$ 5,1. Esse Matheus, eu acho ele interessante que ele é só uma, tipo uma folhinha de papel xomex, ó. Ele manda imprimir, tipo uma folhinha de papel xomex. Ele manda imprimir, só que essa daqui é mais durinha, ó. Aí coloca. É... Papel fotografia. Papel fotografia. Não, é tipo um papel cartão. Papel cartão. Papel cartão. É, papel cartão. É. Pois é. Ó. Muito bem simples mesmo. Aí, ó. Tá de... Mandar. Deixa eu tirar uma xerox. A gente tá atuando a cartolina, ó. Ficou na cartolina, ó. R$ 5,49. Nós estamos atrás da pizza. Cadê os meninos? Estão perdidos. R$ 6,89. R$ 6,39. R$ 6,39. Pão. Pão. Que foi mesmo? Ficou até o outro. Ficou até o outro, hein? Ficou até o outro. Ficou até o outro, ó. Ficou até o outro, ó. ai que delícia, gente vamos lançar pizza? bora comer pizza bora comer pizza quero criar quanto é que está a massa de bolo aqui está vendendo 3,50 olha que delícia e a gente encerrar sim beijão e tchau